E agora é golpe de golpe, agora é golpe de golpe O povo agora só quer começar no WhatsApp Tem umas trocas de fotos que eu mesmo não combino A mulher mostra a maçã, eu amo as do pepino Só falta no WhatsApp do povo fazer menino O marmeleiro pendido e o buzeiro virado Esta vaca é corredeira, mas pipoca joga no chão É um cavaleiro, não troca os pés pela mão E dentro de raquejada eu ganhei foi dois pulau Eu dei três carreiras hoje, quase que eu não aguento não Deu uma carreira na novia, quase que jogo no chão Vai montar de pipoca, não tem brincadeira não Minha mãozinha querida, minha mãozinha adorada És a mulher da minha vida, minha santa invabuada Porque aqui nesse mundo quem tem sua mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada Quando a mãe vê o filho se preparar pra sair Ela fica ferreada, eles vão te divertir Quem faz bebedeira, ela passa a noite inteira E não consegue dormir Que tradição Vaqueiro tem a cara do sertão Música Música